Para comandar o Festa Sertaneja, Padre Alessandro Campos O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Cadê o barulho? Não vou desistir, preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa de abrigo e de luz E só no Senhor posso ver Eu posso ver No cheiro da flor, nas coisas do amor Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida nunca está perdida Responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada Isso, e o que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada Cadê o barulho? O que é que eu sou sem Jesus? Boa noite, Brasil! Boa noite, Brasil! Boa noite para a plateia mais animada do Brasil Que está aqui na TV Nazeta Mostra a plateia aí, vamos lá, diretor Vamos ver quantas pessoas tem hoje aqui na plateia Olha só, só tem até quem fica e vem o povo mais novo hoje Dá uma olhadinha De uns tempos pra cá estão vindo pessoas de 80 anos agora Porque antes estava vindo de 90, 95 Deu uma, tá rejuvenescendo, deu uma baixada Agora eu queria inclusive mostrar essas três senhorinhas aqui, ó Mostra aqui essas três moças aqui Vai lá, Brasil, isso, olha aí Essas daí, quando eu assistia Inesita Elas estavam em todos os programas do Viola Minha Viola Essas daqui Vamos aplaudir essas duas jovens aqui Isso Aliás, eu quero aproveitar você E convidar você a participar da nossa plateia Então, é, você que participava lá do Viola Minha Viola com a Inesita Que Deus a tenha no reino da glória E vem pra cá Agora vai continuar, é aqui Uma música da Inesita Marvada Pinga Como é que é? Segura aqui Tchau Oi Na palma da mão, assim, ó Pra homenagear a nossa querida musa da música Caipira, da música sertaneja Inesita Assim A outra é assim, ó O marido me disse Largue de beber Eu já vi o que é? O marido me disse Ele me falou Largue de beber Peço por favor Com troca de homem Nunca dei valor Bebo com o sol quente Pra esfriar o calor E bebo de noite Pra fazer sua dor Oi Oi Barulho Barulho Muito bem A nossa homenagem Vamos aplaudir Inesita Barroso É Eu cresci Vai fazendo som aí Da viola Que eu gosto É Eu cresci escutando E cresci assistindo Inesita Barroso Eu me lembro que Todos os domingos De manhã Todos os domingos De manhã Eu assistia O Viola Minha Viola Era interessante Porque Imagina Eu tenho 30 Eu tenho 31 anos de idade Quer dizer Eu tenho 35 E Eu comecei a assistir Inesita Eu tinha uns 10 anos Mais ou menos Então eu tenho 25 anos Que eu assisti Inesita Barroso No Viola Minha Viola E desde De 10 anos de idade Que eu vejo a senhora Na plateia da Inesita Vocês duas É Até fiquei sabendo Um dia que vocês Nunca perderam Né Nenhum programa Viola Minha Viola Nenhuma Pega o microfone Leva lá pra mim Diretor É Vem aqui Vem aqui a senhora Vem pra cá Não É Vem aqui Vem aqui Vocês duas Vocês duas As duas irmãs É Vem aqui Isso Não adianta você falar Tem que falar no meu microfone Vem cá O que que foi Eu frequentei a Inesita Barroso 32 anos seguidos Sem faltar um programa Tenho presente dela Tenho violão Eita noi Violão lá Muito bem E a senhora tá com quantos anos agora? Agora com 89 É Não vai durar muito também Já tá Já tá passando a hora Vai durar mais uns 20 anos Se Deus quiser Oh Não vai Vai minha filha Não doutor Agora que eu vi você Eu posso ir embora Dá um beijo aqui Oi Eu vim aqui pra te dar um abraço Dá um beijo Oi 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 Na boca não Na boca não pode Na boca não Senão cai a dentadura né Dá um beijo aqui Aí Deus abençoe Volta lá pro lugar Agora eu posso morrer Não morre agora não Você não vai dar trabalho pra mim Deixa eu gravar o programa primeiro Morre depois da manhã Tá bom Dá pra acabar Não Na segunda-feira eu preciso voltar Não Segunda-feira eu não posso Se a senhora morrer agora Eu vou perder uma na plateia Eu não posso A senhora tem que durar Então Me dá mais um abraço Então Aí eu morro Vem aqui Sua velha assanhada Um beijo Que vontade eu tinha de te ver padre Obrigado meu amor Eu falava pro meu filho Ai filho A mãe quer ver o padre A mãe quer dar um beijo no padre A mãe quer dançar com o padre A mãe quer dar as riquezas tudo pro padre E hoje eu consegui padre Hoje Tô feliz da minha vida Que bom meu amor Que bom Então vamos fazer o nosso programa Quero ver a senhora dançando bem animada Volta pra lá Um beijo Vai lá E essas duas jovens aqui Vem cá A senhora como se chama? Eu chamo Anitta Fica perto que eu não morro meu amor Vem Anitta Anitta Tem uma música da Anitta aí Como é que é? Anitta não é aquela que dança? É Eu tava vendo É Prepara Que agora É hora Não é essa? E essa daqui Como é que chama? Nana A senhora são irmãs? Somos Eu vi vocês muitos anos No auditório da Inesita Na Viola Minha Viola Quero dizer pra vocês Que vocês não estão Desamparadas e nem órfãs A partir de agora Vai vir na plateia do Gazeta Aqui com o padre Alessandro Campos Fechado? Vamos aplaudir Vai lá Barulho, barulho, barulho Agora é o seguinte Vamos fazer o perfidio então? É Aproveitar que as nossas As nossas vovozinhas Estão todas felizes Quero ir em todo mundo assim Vem cá Vem aqui a senhorinha Traz a senhorinha aqui no palco Pra dançar comigo Vem cá Isso Vai fazendo aí a música Eu vou dançar com ela Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Parou, para, para, para Oi, oi Eu tô muito feliz Tá feliz? Até tenho vontade de chorar Mas não chora Não chora Minha China Minha veia não chora Como é que é essa música aí? Eu não acredito Eu não acredito que eu tô aqui, Ju Dá um abraço aqui Vamos lá Assim, ó Tchau Vai lá Vale a semana inteira Numa China Quero ver Pra depois gastar na vara Tudo que eu arrecadei Mas não importa Quanto gasto Sou feliz E na semana que vem Faço de novo O que eu tenho Assim, ó Não chora Minha China Veia Não chora E desculpe Parou, 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 parou Vem aqui Olha pra lá Oi Não é essa veia Não é a senhora, não Dá um beijo aqui Vai lá Pronto, vai lá Eu não tô acreditando Você tá acreditando em mim? Eu tô acreditando Os homens não devem acreditar nas mulheres Mas na senhora eu acredito Eu não tenho, padre Será que eu sonhei? Será que eu sonhei? Não, não sonhou não, amor Não sonhou não É verdadeiro? É verdadeiro É verdadeiro Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Vamos aplaudir Isso Vai cair na escada aí Cuidado Segura lá com o perfil Vai lá, Felipe Tchau Vamos lá Quero ouvir a plateia Dar um grito bem animado Comigo agora Barulho Assim, ó Quero ouvir você Quero ouvir você Tcharará 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 Te amei Como ninguém te amou, querida De ti o menor gesto adorei Esquecido da própria vida Pervidia Mandaste embora Eu não esqueci Das rosas, das orquídeas Das violetas Que eu dava a ti Distraída Do ambiente luxuoso Em que tu sempre vivias Tu deixastes Que murchassem minhas flores Meu buquê de fantasia E agora Que adoras A quem te magoou Perdoas pelo bem Que eu te fiz Perdoa e serás feliz Vocês Tcharará 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 Essa daí é pra homenagear o Marcelo Costa A gente sempre faz uma homenagem para o Marcelo Costa aqui Porque o Marcelo Costa é o nosso mestre Mais uma vez um grande abraço para o Marcelo Costa Deus abençoe Marcelo Costa, meu irmão Obrigado pelo seu carinho Estamos aguardando você aqui voltar aqui no nosso Festa Sertaneja, se Deus quiser Deixa eu aproveitar para agradecer mais uma vez o nosso balé Cautry, Comantes, Cautry Show Vamos aplaudir esse casal bonito Comantes, Cautry Show Está o telefone aí na sua tela, na tela da televisão Quem quiser levar o balé Comantes, Cautry Show É só ligar no 11971927735, tá certo? Quero aproveitar a oportunidade também Para falar com você mais uma vez sobre o seguinte Olha, o programa de hoje está sensacional Nós vamos receber aqui a Orquestra de Viola Caipira Paulistana Aqui do Estado de São Paulo, não é isso? Orquestra Paulistana de Viola Caipira É, é Orquestra Paulistana de Viola Caipira Vamos aplaudir a Orquestra Paulistana de Viola Caipira E nós vamos receber também aqui no nosso palco Uma dupla que fez e continua fazendo o maior sucesso É uma dupla da música caipira, da música sertaneja É um dos grandes e maiores compositores Inclusive, eu regravei uma das músicas do Paraíso Que é a Mocoque Paraíso Vamos aplaudir Mocoque Paraíso Ah, tem o nosso Facebook também As redes sociais Programa Festa Sertaneja O Facebook O Instagram Arroba Programa Festa Sertaneja E o Twitter Arroba A Festa Sertaneja Tá certo? Aliás, aproveitando Que nós vamos receber aqui Mocoque Paraíso O Paraíso é um dos grandes compositores De muitas músicas Felipe, você lembra de alguma música De composição do Paraíso? Fala pra mim Cita uma Mala Amarela Outra Hiperflorido O Hiperflorido é o que eu regravei, não é? Então vamos sair cantando o Hiperflorido Vamos lá Segura, Maestro Que é com você Barulho! Quando há muitos anos Fui aprisionado Nesta cela fria No segundo andar Da penitenciária Lá na rua Eu via Quando um jardineiro Plantava um Hiper E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu Hiperflorido Meu Hiperflorido Junto à minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro Aqui dentro As noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Cadê o barulho? Cadê o barulho? Segura, Gaiteiro Que é com você Olha, faz um take Da que seu fono aqui Tchau Tchau Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu Hiperflorido Junto à minha cela Hoje tem altura Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro As noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Estamos de volta Com mais um Pesta Sertanejo Aqui na TV Gazeta Com muito barulho Segura! Não peça Pra te explicar O que eu não consigo entender Já faz tanto tempo Eu sei Esperava você Você veio em forma de nuvem A força maior Me faz crer Em eras de tempos antigos Eu já pertencia a você Maria Sou o sangue Tua carne Conheço Conheço Tuas entranhas Me esconde Das grandes ciladas Maria Me põe Pra dormir Com a mão delicada Escreve A estrada que eu tenho A seguir Maria Oculta Minha face Às vezes Preciso mentir Mas não te escondo As verdades Teus olhos Já falam Por mim Sou tua criança E sem graça Maria Pra você Eu cresci Cadê o barulho? Mais alto, mais alto, mais alto Segura, Brasil É o Festa Sertaneja Fazendo muito barulho aqui na Gazeta Pra todo o Brasil Segura comigo na palma da mão assim Tchau Tchau Maria Sou o sangue Tua carne Conheço Tuas entranhas Me esconde Das grandes ciladas Maria Me põe Pra dormir Tua mão Delicada Escreve A estrada Que eu tenho A seguir Maria Maria Oculta Minha face Às vezes Preciso mentir Mas não te escondo As verdades Teus olhos Já falam Por mim Sou tua criança Sou tua criança E sem graça Maria Pra você Não crescer Maria 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 Mãe 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 Eu já pertencia Eu já pertencia Eu já pertencia A você Agora tem que soltar a voz Assim Maria Maria Sou o sangue Tuas Conheço Tuas entranhas Conheço Tuas entranhas Me esconde Das grandes ciladas Me esconde Das grandes ciladas Maria Me põe Pra dormir Sou tua criança E sem graça Sou tua criança E sem graça Agora faz assim ó Levanta os dois braços Pra cima Sou tua criança E sem graça Sou tua criança Levanta a mão pra cima Levanta muito alto Não, senão o anjo Vem e leva Maria Pra você Não crescer Muito bem Deus te abençoe, meu irmão Rique abundantemente Hoje e sempre O nosso programa Só tá no começo É Talvez você esteja aí Nossa, o padre O padre tá rezando Já tá acabando o programa Não Tá só começando A oração é pra acalmar Os corações Que estão aflitos Você que está aí Em casa aflita E não sabe o que faz É Aqui no nosso programa É realmente Aquilo que Deus quer Pra você Pra mim Pra todos nós Uma festa Uma festa sertaneja Por isso Que eu gostaria Que você aplaudisse A melhor Uma das melhores E maiores orquestras Paulistana De viola caipira Aqui no palco Do Festa Sertaneja Que toca pra nós Disparada É com você Vai lá Barulho Prepare o seu coração Para as coisas Que eu vou contar Eu venho lá do sertão 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 E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar A morte A morte O destino Tudo A morte O destino Tudo Estava fora de lugar Eu vivo Pra consertar Na boiada Já fui Vou Mas um dia Me montei Não por um motivo Meu Ou de quem Corri Volvesse Que qualquer Querer Tivesse Porém Por necessidade No Torno De uma Boiada Cujo Vaqueiro Morreu Boiadeiro Muito tempo Laço Firme Braço Forte Muito gado Muita gente Pela vida Segurei Seguia Como um sonho E boiadeiro Era um rei Mas o mundo Fui rodando Nas patas Do meu cavalo E nos sonhos Que fui sonhando As visões Se clareando As visões Se clareando Até que um dia Acordei Então Não pude seguir Valente Lugar Tenente E dono De gado E gente Porque gado A gente mata Tange ferro Engorda E mata Mas com gente É diferente Se você não Concordar Não posso Me desculpar Não canto Pra enganar Vou pegar Minha piota Vou deixar Você de lado Eu vou Cantar Outro lugar Na boiada Já fui doido Boiadeiro Já fui rei Não por mim Nem por ninguém Que junto Comigo houvesse Que quisesse Eu que pudesse Por qualquer coisa De ser Por qualquer coisa De ser Querer mais longe Que eu Mais um tempo Fui rodando Nas patas Do meu cavalo E já Que um dia Montei Agora sou Cavaleiro Laço Pele braço Forte De um reino Que não tem quem Na boiada Já fui boi Boiadeiro Já fui rei Não por mim Nem por ninguém Que junto Comigo houvesse Que quisesse Eu que pudesse Por qualquer coisa De ser Por qualquer coisa De ser Querer Mais longe Que eu Mais um mundo Cribo Empodando As patas Do meu cavalo E já Que um dia Montei Agora sou Cavaleiro Laço Ferre Braço Forte Tomei No que não tem quem Lá 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 É a orquestra paulistana de viola caipira Muito bem Deixa eu falar com quem tá com o microfone aqui atrás Muito bem Aliás, a orquestra paulistana de viola caipira Não está completa aqui, né? Porque é maior do que essa, não é? Ah, tem aproximadamente 60 pessoas 60 pessoas É uma das maiores e melhores orquestras de viola caipira Que eu já vi e ouvi na minha vida Pode aplaudir, porque eles são sensacionais mesmo Já tivemos a oportunidade de estarmos juntos Em outras ocasiões, em outras televisões E eu não podia deixar de trazê-los aqui pra Gazeta também Porque vocês fizeram e fazem muito bonito Então é aproximadamente 60 violeiros É lógico que não cabe todo mundo aqui no palco Até porque se as véias não viessem no programa Cabia todo mundo lá em cima Mas elas não dão sossego Todo domingo elas estão aqui Das seis até as oito e meia da noite Vamos aplaudir elas também Que estão aqui fazendo a festa Olha só, preste atenção Brasil Porque hoje ainda tem muito mais orquestra de viola caipira Tem ainda Mocoque, Paraíso e muito mais novidade pra você que está nos assistindo Tchau Canário cantou no pé de voz amarela Canário cantou no pé de voz amarela O meu peito balançou, o coração chorou de saudade dela O meu peito balançou, o coração chorou Vamos vocês, vai lá, vai lá Segura E cadê o barulho? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Porque vocês já estão assaiadas demais Vamos com a orquestra paulistana de viola caipira Fazer agora uma das que eu mais gosto A mala amarela Capricho, vamos aplaudir Era quatro e meia, passava um pouquinho O fosco clarinho, rasgava o varjão Era o trem noturno que vinha apontando E logo parando na velha estação Meu corpo trebia, meus olhos molhados Com meu pai do lado e a mala no chão Beijei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera, paisão Entrei no vagão e corri pra janela e a mala amarela do velho carteiro O trem deu partida, soqueu bruscamente Ali novamente sua mão eu beijei Um pouco pra diante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu e do trem na corrida ouvi as latidas do velho sultão Um certo senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão E disse também do jeito cortês É a primeira vez que deixo ser tão E disse eu concedo e ele me disse Seu moço a velhice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Cadê o barulho aí? Eu nunca esqueci o que o velho falou O tempo passou e pra casa voltei E o que enganistando e jamais se conforma Lá na plataforma meus pais abstem Desse corrompido abraçam ele e ela E a mala amarela meu filho eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome a mala eu vendi Que pena, que pena era minha lembrança Que eu trouxe de herança do seu avô Mas deixa pra lá eu vou esquecer A herança é você e você já voltou Muito bem, vamos aplaudir a Orquestra Paulistana de Viola Caipira Pela primeira vez aqui no Festa Sertaneja Vou aqui pra lá com o Maestro Rui Boa noite, Maestro Tudo bem? Que prazer revê-los mais uma vez Sejam bem-vindos ao palco do Festa Sertaneja Que é um palco muito histórico Onde muitos artistas da música Sertaneja Da música Caipira Se apresentaram e nós não podíamos Retomar a esse palco Sem trazer a Orquestra Paulistana de Viola Caipira Bom, depois eu vou pedir aquela Claro que é uma das mais pedidas Que é a Ave Maria Mas antes disso ainda Vocês podiam fazer pra nós o reciclagem Pode ser? Geraldo, pode ser Segura? Pode ser Vamos aplaudir a Orquestra Paulistana de Viola Caipira Que vai fazer pra nós a reciclagem de Zé Geraldo Capricho, vai lá Saí de casa muito cedo Estrapos na minha sacola Camisa bordada no bolso Na mão direita a viola Principiava o mês de junho E o céu cinzento anunciava o inverno E o peito vazio de tudo E a mala cheia de amor materno Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Com as cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Com as cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai O jardim da casa grande As trancas ficando pra trás Hoje, depois de algum tempo Eu sei que ficou muito mais Ficou um sentido de vida Uma filosofia e uma razão de ser E a idade impediu de ser visto Em que hoje é a própria razão de viver Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Com as cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Com as cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai A moda na cidade é grande Com medo que é grande também A corrida do cheque coberto O saldo não teve e não tem Os valores trazidos da terra Enfrentando as cancelas do pode e não pode A força falsa de um cartão de crédito Ao invés de um fio de bigode Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Com as cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Meu companheiro Que sai de casa e na vida cai Com as cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Eu fiquei mais velho que meu velho pai Assim Tô de namoro com uma moça solteirona A bonitona quer ser a minha patrôa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é meu coro Ela é madura e já tem mais de 50 anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida Não interessa se ela é coroa Não interessa se ela é coroa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida Segura Segura E cadê o barulho? Menina nova é muito bom, mas é dinheiro Não tem segredo em mim falando a tu Eu só confio com mulher que eu mais de 30 Sendo distinta a gente é, ela perdura Vale o capricho, pode ser de qualquer raça Ser africana, italiano ou alemão Ou vocês! É a minha patrôa é coroa Panela velha é que faz comida Não interessa se ela é coroa Deixa eu passar aqui agora Pronto, 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 parou Muito bem É o seguinte Tem uma música Aliás, eu queria ver com o maestro Não sei se depois dá pra fazer Chico Mineiro Dá pra fazer com a viola Eu vou cantar uma música agora Do meu mais recente CD Que é A Inchada e a Caneta E depois vocês vão escutar Eu vou pedir agora de surpresa aqui Pra orquestra de viola caipira O Chico Mineiro Eu quero ver eles e a plateia inteira cantando Deve ser bonita demais Chico Mineiro com as violas Com esse monte de viola Com uma viola fica bonita Imagina com dois, quatro, seis, oito, com dez Aí fica mais bonito ainda Mas vamos com o Inchada e a Caneta E depois vocês vão escutar a orquestra Paulistana de viola caipira Fazendo o Chico Mineiro bem bonito pra você Barulho, barulho, barulho Certa vez uma caneta foi passeá-la no sertão Encontrou-se com uma enxada fazendo uma plantação A enxada muito humilde foi lhe fazer saudação Mas a caneta soberba não quis pegar na sua mão E ainda por desaforo lhe passou uma repreensão Disse a caneta pra enxada Não vem perto dele não Você está suja de terra De terra suja do chão Sabe com quem está falando Veja a sua posição E não se esqueça a distância da nossa separação Figura, Gaetê Eu sou a caneta dourada que escreve nos tabelhão Eu escrevo pros governos a lei, a constituição Escrevo em papel de linho pros ricaço e pros barão Só andou na mão dos mestres dos homens de posição A enxada respondeu De fato eu vivo no chão Pra poder dar que comer E vestir o seu patrão Eu vim no mundo primeiro Mas e no tempo de adão Se não fosse o meu sustento Ninguém tinha instrução Vai de caneta orgulhosa Avergonhada geração A tua alta nobreza não passa de pretensão Você diz que escreve tudo Tem uma coisa que não É a palavra bonita que se chama Educação Cadê o barulho? Muito bem Dá pra sair agora o Chico Mineiro? Agora vocês vão ver a orquestra paulistana de viola caipira Fazendo o Chico... Agora vocês da plateia é o seguinte Ou vocês cantam afinados É E bonito Ou então vocês ficam calados É É pra cantar bonito junto com a orquestra Caprichado Quem não cantar bonito e cantar desafinado Eu vou tirar pra fora daqui É E eu vou escutar Porque eu tenho... Cadê o aviãozinho? Cadê o aviãozinho? Cadê, cadê, cadê Vem cá aviãozinho Vem aqui É O aviãozinho vai passar aí em cima Isso Esse aqui, maestro É Esse aqui é o captador de gente mentirosa É Então ele vai subir lá em cima Ele vai passando em cima da cabeça de cada uma daquelas mulheres que estão ali E aí a mais mentirosa ele apita É assim Quer ver? Vai lá pra você ver Ele vai parar já já em cima de uma Quer ver? Parou em cima de uma é porque é a mais mentirosa que tem na plateia Quer ver? Olha lá Olha aí Ih Né essa? Ele vai parar em cima É Ele é o captador É o captador Isso É o captador de pecado Olha lá Ih Olha lá Parou Pronto Essa aí mentiu pro marido hoje Mentiu É Falou pra ele que ia pra um lugar e veio pro outro Não foi? É A senhora é casada ou sorteira? Casada Casada 38 anos Coitado do seu marido É Vamos lá Volta aqui Vamos fazer Chico Mineiro e barulho Pra orquestra paulistana de viola caipira Siga Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro Das viagens que eu fazia lá em meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos que não mais saí de vontade Apesar de eu ser padrão Eu tinha no meu coração o amigo Chico Mineiro Caboclo bom decidido Na viola era Delorida e era o pião dos boiadeiros Hoje, porém, com tristeza, reportando das proezas da nossa viagem notírica Viajamos mais diversas Vendendo boiada e comprando por este rincão sem rincão Caboclo que nada temia Mas, porém, chegou um dia Que Gito apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Capatá Viajamos muitos dias Pra chegar em Ouroquino Aonde nós passemos a noite No mar, festa do divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse reído O Chico foi pagueado Por um homem desconhecido Larguei de compra boiada Mataram meu companheiro Acabou seu som da viola Acabou seu Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois eram unidos Mandou em seus documentos E dor do meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão E saber que o Chico me deu Era meu legítimo irmão Muito bem, espetáculo, sensacional Aliás, eu queria fazer uma observação aqui E no meio desses homens maduros tem um rapazinho verde aqui, novinho Qual o seu nome, querido? Rodrigo Quantos anos você tem? 14 14, olha só É o futuro dos próximos violeiros aí do nosso Brasil Vamos aplaudir Você sabe que o Felipe Viola, aquele moço que tá ali Começou com 14 também, não foi isso, Felipe? Um pouquinho menos Com 10 É E continua essa porcaria do jeito que tá até hoje Não mudou em nada É Porque o rapazinho que tá aqui toca muito melhor do que você Inclusive a viola dele é muito mais bonita do que a sua, inclusive Faz um acorde aí Não, só fazer isso Isso aí eu também faço, meu filho Aí Faz um outro barulho qualquer Tá certo, maestro, o que ele tá fazendo lá? Tá desafinado a viola dele Tá desafinado a viola Tá vendo aí? O maestro tá falando, tá vendo? Aí Ele foi seu maestro também? Foi Como é que o senhor forma uma porcaria daquela, maestro? Pelo amor de Deus Tropecei A gente erra de vez em quando, né? O senhor conhece essa música, o Rio Pequeno? O senhor lembra dela? Dá pra fazer um pedacinho, um acordezinho dela aí? Só pra mim Que nota aqui é, Felipe? É Mi maior Ah, é porque essa viola é diferente É viola baixo Esse é o baixo Eu não entendia disso Olha aí que interessante Então quer dizer que dá pra fazer as duas juntas, Felipe? Por exemplo, você faz aí, ele faz aqui É isso, maestro? Que coisa espetacular Vai lá, Felipe Faz junto com ele Que eu quero ver Eu não sabia disso Eu não sabia disso Eu não sabia disso Ei, maestro Saulo Não preciso mais de baixista aqui Porque a viola aqui faz o baixo Eu não sabia disso Muito bem Olha aí Pode aplaudir Bonito Não sabia dessa Desculpa a minha ignorância, maestro Eu que inventei a violona Chama violona É, é invenção do senhor ainda Olha aí, coisa boa Vamos aplaudir Bonito 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 Bom, Forquestra Paulistana de Viola Caipira vai fazer pra nós agora Admirável Gado Novo de Zé Ramalho Vamos aplaudir Segura aqui com vocês Vocês que fazem parte desta massa Que passa nos projetos que passa nos projetos do futuro É duro É duro É duro tanto ter que caminhar Amor não Mendua Eu não sabia que seja É duro tanto ter que lembrar Lá fora faz um tempo confortável E a vigilância cuida do local Os automóveis ouvem a notícia E os homens a publicão do jornal E correm através da madrugada A única brilhice que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou Eu vi na de gado Ovo marcado e Ovo feliz Eu vi na de gado Ovo marcado e Ovo feliz O povo pode dar de ignorância A pena de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos idos Contemplam essa vida numa cela E esperam nova possibilidade De verem esse mundo se acabar Eu vi na de gado A catino é o dirigível Ovo feliz Ovo marcado e Ovo marcado e Ovo feliz Ovo 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 Muito bem Ovo 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 Para shows da Orquestra Paulistana de Viola Caipira É o 11-2682-7780 Ou 11-971-4710-44 Também tem o site www.orquestradeviola.com.br O show da Orquestra Paulistana de Viola Caipira É sensacional E eu gostaria de fazer um pedido muito especial para o maestro E para todos vocês Aproveitando que o Festa Sertaneja Está sob o comando do apresentador que é padre Aquela música bonita na viola Que chama-se Ave Maria do Sertão de Matias da Cruz e Pado Muniz Pode ser maestro Vamos aplaudir Segura, vai lá Quando a tarde declina Veste a campina Seu manto de prata Tudo é beleza Sorria a natureza No verde da mata Regressa da coça Pra sua palhoça De pés no chão E acabou Clá bonita Logo a paz infinita Em sua oração Ave Maria Ave Maria Do meu sertão Daí paz e amor Pro meu coração Acordes divinos vibram nos sinos Na capelinha Violas, violões, sorrução, paixões Numa tendinha Anda passarada na beira da estrada Em doce harmonia Corjeios de prece Como que oferece A Virgem Maria Ave Maria Pro meu sertão Dai paz e amor Pro meu coração Ave Maria Ave Maria Eu queria aproveitar a oportunidade aqui Mais uma vez Aliás, podia continuar fazendo esse solo Que eu acho bonito enquanto eu vou falando Vai lá Olha aí Aproveitando que eles estão Tocando aqui a música Tocando aqui a música Ave Maria Olha aí Uma das canções Mais lindas Gospel, eu diria Uma canção clássica A canção dos casamentos Ao som desta viola Ao som desta canção Eu quero agradecer a Deus Mais uma vez Por esta oportunidade Por estarmos aqui juntos Quero agradecer a Deus Quero agradecer imensamente ao carinho da Orquestra Paulistana de Viola Caipira Olha que coisa espetacular Olha que coisa espetacular Que bonito Ao nosso lado Ao meu lado esquerdo aqui O Maestro Rui Que conduz Quase 60 componentes Que compõem esta Esta Orquestra Paulistana de Viola Caipira Você tem aí No rodapé da sua televisão Os telefones pra contato Pra show O show deles é sensacional E não poderia ser diferente Encerrar com esta canção Ainda hoje Daqui a pouquinho tem mais Fique ligadinho aí Ainda tem Mocoque Paraíso hoje Mas me despedindo aqui Da Orquestra Paulistana de Viola Caipira Eu quero fazer Uma despedida bem diferente Pedindo que Nossa Senhora Aparecida A Rainha e Padroeira do Brasil Possa cobrir você e sua família Com o seu manto sagrado Intercedendo por você Por mim Por todos nós Pedindo a Deus Que nos livre de todo o mal De todo o perigo E de toda a doença do corpo e da alma Então desça sobre você Sobre a sua família Sobre a sua casa Sobre este nosso programa Festa Sertaneja Aqueles que trabalham direta Indiretamente Pra que isso aconteça Com qualidade Com profissionalismo Com alegria A benção de Deus Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Palmas Orquestra Obrigado Maestro Rui Deus abençoe vocês E vamos lá Segura Vou contar o que aconteceu Com o rico fazendeiro Um homem sem religião O seu Deus era o dinheiro Foi assim que ele disse No meio dos companheiros Aparecida do norte Que é a terra dos romeiros Na igreja Na igreja entra a cavalo Nesse meu burrão ligeiro Quem quiser fazer uma aposta Tenho muitos mil bruseiros Segura Ele teve uma resposta Sem demora Ali no meio De um veinho religioso Que lhe deu esse conselho Na parecida do norte Nós devemos ir de joelho O coitado do veinho Ele já surrou de reio Quero mostrar pra vocês Que de nada eu não receio Saiu daqui no meu burro Só no altar que eu apeio Ele saiu de viagem Na parecida chegou Era de manhã cedinho Quando a missa começou Chegando no pé da escada Seu burrão a refugou Sua espora sangradeira Sem piedade funcionou O burrão foi judiado Mas na igreja não entrou Se o dono não respeitava Seu burrão a respeitou Esta cena verdadeira Muita gente presenciou O burro deu um corcovo O seu dono ele matou O dinheiro compra tudo Mas a morte não comprou A alma do fazendeiro Com certeza não salvou Bem na porta da igreja Onde o burrão refugou A marcada ferradura Lá na escada ficou Lá na escada ficou Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Quando um sorri Outros choram de dor No mundo há gente feliz Mas 90% sofre um burrão 90% sofre por amor Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Não tem problema não Eu errei, mas continuo assim mesmo Porque agora eu gostaria Que vocês ficassem de pé Você que está em casa nos assistindo E aplaudisse com muita alegria Uma das maiores duplas sertanejas Do nosso Brasil Fizeram e continuam fazendo história Até hoje Mocoque Paraíso Vem pra cá Mocoque Paraíso Tchau Cadê o barulho? Eu sozinho em nossa casa Sem saber o que fazer Mocoque Paraíso Procurando em qualquer campo Qualquer coisa que lhe traga Um restinho de você Nos lençóis da nossa cama Já tentei sentir seu cheiro Procurei tocar seu rosto Num delírio quase louco De beijar seu travesseiro Tô sofrendo aqui sozinho Corpo queima feito brasa Foi tão grande o seu carinho Deve haver algum restinho De você por esta casa Cadê o barulho? Cadê o barulho? Cadê o barulho? Que paraíso! Vem nos poços das camisas Eu procuro seu retrato Pois assim talvez consiga Te encontrar por um momento Numa foto em três por quatro Num casaco seu perfume Na agenda algum bilhete Ou um fio do seu cabelo Que pudesse estar cruzado Em um simples saponete Tô sofrendo aqui sozinho Tô sofrendo aqui sozinho Corpo queima feito brasa Foi tão grande o seu carinho Deve haver algum restinho De você por esta casa Não sei aonde procurar Não sei aonde vou fugir De tanta solidão Por mais que eu tente te buscar Em cada campo, em qualquer lugar Eu só consigo te encontrar No coração Obrigado Muito bem Mocoque Paraíso Boa noite Boa noite Um cara que toca violão De verdade na minha banda É isso aí É você Não, o Felipe toca mais ou menos viola É Eu preciso de um que toque violão Antes de tudo Agradecer a Deus E a você Obrigado Essa pessoa tão maravilhosa Pregando o Evangelho Nesse Brasil inteiro Obrigado E a gente fica feliz Eu liguei hoje lá de Mococa Ligaram O programa é o do padre Mas nós assistimos Olha aí Uma vez que você fez Obrigado Foi só uma vez Uma vez Por isso que eu vou mandar um abração Para o pessoal lá de Mococa Obrigado Vamos aplaudir Mococa O lugar de gente boa Mas vamos aplaudir o pessoal do Paraíso também Também É isso É Você sabe que o Paraíso é aqui São essas velhas que estão aqui Elas são do Paraíso Mas são bonitas demais São Verdadeiro Paraíso Agora eu queria dizer para você Mococa e Paraíso Para os senhores com todo respeito Você com muito carinho Principalmente eu que estou com 80 80 Mas o senhor é o mais novo que está aqui Porque na plateia é de 85 para cima Não Essas meninas aí estão bonitas demais É Não representam isso Olha só Eu vou dizer uma coisa para vocês Pode puxar o saco vocês É a primeira vez Que nós estamos recebendo aqui Mococa e Paraíso Vocês já estiveram nesse palco Por muitas vezes Muitas vezes É Na época do Marcelo Costa Nosso grande Marcelo Vamos aplaudir o Marcelo Costa Com a música do Marcelo Costa Como é que é mesmo Lembram do Marcelo Costa Ela bem animada Como é que é A nossa homenagem Para o Marcelo Costa Que não aguentava o peso do cantor Foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Foi só tocar o shot e oferecer pra ela Que pediu no palco pra cantar comigo Foi só dançar o shot e oferecer pra ela E subiu no palco pra dançar comigo Quero ouvir você cantando Caiu o palco pra dançar Na hora que eu morei O palco subiu Caiu o palco pra dançar Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom A nossa homenagem é o Marcelo Costa Muito bem, sejam bem-vindos Mococa e Paraíso Eu sei que vocês já vieram várias vezes aqui Mas agora compadre Alessandro Campos Na frente do Festa Sertaneja Mas queremos voltar muitas vezes com você Obrigado Ah, vindo com você a gente tá abençoado Sabe Mococa e Paraíso Que tem uma das músicas que eu gosto demais É claro que vocês já fizeram sucesso com muitas Mas uma que eu acho que é muito fantástica, sensacional Até porque a gente sabe que as mulheres choram demais Que as mulheres choram demais É verdade ou não é? Mulher chora, homem não chora É, tá vendo? Homem quando tá apaixonado ele urraia Ah, desgraçado Pode aplaudir Os homens não devem chorar Vamos embora Tchau,idesma... Tchau Tchau,GER,��ng! Quando te perdi, não compreendi Tô em gratidão Fiquei a cismar, sem me conformar Com a solidão A nossa casinha na beira da linha Tão triste ficou Só o teu perfume fazendo ciúme Foi o que restou Teu procedimento me fez infeliz Deixando em meu peito uma cicatriz Ao te ver de braços com um pouco amor Não sei como pude suportar Eu sei que um homem não deve chorar Fora uma mulher Me abandonar Mas acreditando Nos carinhos teus Com o desengano Quem chorou Quem chorou Segura! Devem chorar É isso aí Bom demais essa moda! Hoje faz um ano Lançar em nova esperança Para o meu viver Dizem que amares Que vem para bem Um amor se vai Um amor se vai Outro logo vem Como não há mal Que não tenha fim O que me fizeste Foi um bem pra mim Não venho pedir Não venho pedir Não venho me implorar Tenho aqui somente Para me contar Que não interessa mais o teu amor Pois tenho comigo Uma nova flor Mocoque e paraíso Os homens não devem chorar Já tem mais Deixa eu agora convidar você Para poder conversar um pouquinho comigo Você que está em casa Senta agora você que está aí Fica sentadinho Igualzinho o Mocoque e o Paraíso E nosso irmão violeiro está sentado também Porque eu vou para o meu banquetinho aqui Eu preciso bater um papo com vocês Que é mais ou menos assim Dá nota para mim lá maior E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer Mas Deus te quer Pois é Olha só Sempre no nosso programa A gente faz essa pausa Para justamente Eu bater aquele papo com você Que está aí Jesus nos propõe uma parábola Uma parábola Parábolas são histórias Que Jesus contava Ele sempre falava do reino de Deus Através de historinhas Através de historinhas Eu gosto das historinhas De Jesus Porque São historinhas Que a gente entende Quando você quer explicar Alguma coisa Para o seu filho Para a sua filha Para uma criança Você explica Contando histórias Historinhas Para ele poder entender E Jesus Foi tão gentil Foi tão bom Para com a gente Que ele também começou A nos ensinar Através de histórias Para ele poder entender Não adianta falar coisa difícil Que o povo não entende Ele dizia assim Que o reino dos céus É semelhante A um homem Que tinha semeado Boa semente Em seu campo Na hora em que os homens Repousavam Dormiam Veio o inimigo E semeou o joio No meio do trigo E foi embora E diz a parábola Que o trigo Cresceu Deu fruto Mas apareceu Também o joio E aí então Perguntavam Senhor Não semeastes Bom trigo Em teu campo De onde vem o joio E aí A parábola Responde Foi um inimigo Que fez isso E daí eles Replicaram Querem que nós Vamos lá E arranquemos Então o joio Que está plantado No meio do trigo E ele diz Não Arrancando o joio Arriscais A tirar também O trigo Então ele diz assim Deixai-os Crescer Juntos Até a colheita E aí no tempo Certo Eu direi Aos ceifadores Arrancai Primeiro O joio E depois Atai-o Em feixes Para ser queimado Recolhei depois O trigo No meu celeiro É difícil Compreender Esta passagem Porque O que nós Desejamos Sempre É tirar O mal Do nosso caminho Se tiver Alguma coisa Má Você quer Arrancar logo Se tem uma pessoa Te fazendo mal Você quer tirar Do seu caminho Se tem Uma mulher Fazendo mal Para você Você quer tirar Do seu caminho As mulheres Sempre fazem mal Para os maridos Não é assim? Sim ou não? Não É Então Eu confundi Desculpa Olha só Deixando as brincadeiras De lado Quantas vezes Nós também Questionamos Jesus Cristo Em nossa vida Todos os dias Nós questionamos Onde está Deus? Parece que Deus Esqueceu de mim Padre Parece que a minha Situação Não tem mais fim Deus Não é o culpado Das nossas Transgressões Deus Deus não é o culpado Das nossas misérias Das nossas irresponsabilidades Deus não é o culpado De nós escolhermos O mau caminho Somos nós Que escolhemos Somos nós Que optamos Que caminhamos Com as nossas Próprias pernas Procurando aquilo Que é de bom E aquilo que é de ruim Para nós mesmos Precisamos entender Muito bem Quando vem a desgraça Quando vem a dificuldade Quando vem o problema Nós temos sempre A necessidade De apontar O culpado E quando Não há por perto Nenhum culpado A gente sempre coloca A culpa em Deus Por que que Deus Permitiu isso Padre? Por que que vem Acontecendo isso Comigo? O que que eu fiz Para merecer isso? Na verdade Nós precisamos Tomar consciência De que onde existe O mal Existe a maldade Existe a guerra Existe a fome Existe a seca Não é culpa de Deus Não, é culpa nossa E quantos de nós Questionamos Ué, por que que Deus Permite essa situação? Por que que Deus Não resolve isso Padre? Por que que Deus Permite? Deus não é bom? Por que que existe Uma coisa Que todo ser humano Tem E essa é a maior Prova do amor De Deus Em nossa vida E que nós Ainda não entendemos A liberdade Deus nos ama Tanto que Ele nos criou Homens e mulheres Livres E dentro Da nossa liberdade Nós podemos Tomar atitudes Que vão nos levar Para o bom caminho Ou não É exatamente A liberdade Que nos Diferencia De qualquer Outro animal Nós somos Primeiro racionais Sabemos muito bem O que é bom O que é ruim Para a nossa vida E o pior de tudo É que nós não assumimos Que somos nós Os culpados E precisamos Sempre atribuir A culpa a alguém E Deus é sempre Aquele que paga Meu irmão Meu irmão Não culpe a Deus E nem as pessoas A sua irresponsabilidade Não culpe a Deus Aquilo que você Não fez De bem Nem a Deus E nem as pessoas Se você Não tem coragem De fazer diferente Se você Quer um resultado Diferente Na sua vida Então você Precisa Fazer a diferença É E só se faz A diferença Aquele E aquela Que consegue Entender Exatamente Qual é o seu papel E qual é o papel De Deus Em nossa vida Olha que interessante Eu comecei falando Sobre a parábola Do joio A parábola do joio Diz O que é Cada um de nós E quantas e quantas Pessoas Só sabem fazer isso Vieram ao mundo Para fazer o mal Para semear o joio Parece que as pessoas Que tem Parece não Tenho certeza Que tem pessoas Que tem satisfação De acabar com a vida Do outro Que gostam De fazer o mal A palavra de Deus Diz que foi o inimigo Que fez isso Quem semeia o joio Quem faz a maldade Quem faz a fofoca Quem julga o seu irmão Quem condena o outro Quem faz o mal Para o seu próximo É o joio Semeado pelo inimigo Se você age Na vida do seu irmão Como um joio Saiba que Quem vai sofrer É você E isso Quem diz É Jesus Cristo Sou eu não Os empregados Da parábola Perguntam ao patrão Queres que vamos? E arranquemos E o patrão Diz não Arrancando o joio Arriscais A tirar também O trigo Deixe eles Crescerem juntos Até a colheita Olha meu irmão Aproveite hoje A noite Aproveite para deixar Hoje Toda a maldade Que está dentro Do seu coração E deixe o seu coração Completamente novo Lembre-se Lembre-se O quanto Deus Te atrapalha Aliás Tudo o que atrapalha Tudo o que atrapalha A tua vida Tudo o que te causa Angústia Tudo o que te causa Tristeza Depressão Tudo Tudo o que te deixa Extremamente decepcionado Amargurado Então eu quero convidar você A refletir Se você tem sido Joio Ou trigo Na vida Dos seus familiares Dos seus amigos Dos seus vizinhos O que será Que você tem sido Joio Ou trigo Se você tem sido Joio Você precisa saber Que nada Do que você fez Vai mudar A sua vida Se você não lutar Para vencer A si mesmo Tudo terá sido Em vão Preocupe-se Então Transformar-se Em trigo Com lindos frutos Para o orgulho De Deus O Deus Que eu e que você Acreditamos Este Deus Este Deus Que pode Transformar O pior De todos os males No maior De todos os bens Curve a tua cabeça Fecha os teus olhos E deixe o Padre Orar por você Agora Querido Deus Maravilhoso E eterno Pai Eu estou orando Agora Jesus Por esta pessoa Que está me assistindo Eu não sei Onde ela se encontra Neste momento Pai Eu sei Que ela está Me assistindo E não somente Ela Não somente Esta pessoa Mas milhões De pessoas Nos assistindo De vários lugares Do Brasil E do mundo Através Do canal aberto Através Das antenas Parabólicas Através Da internet Eu te louvo E te agradeço A Deus Por esta vida Por esta pessoa Que está me assistindo E eu te peço Jesus Que o Senhor Venha abençoar Esta pessoa Que o Senhor Venha abençoar Esta casa Esta família Livrando E os protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Palmas pra Jesus Cristo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz Pesa da dor Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Quero ouvir vocês Cantando bonito comigo E ainda se vier Noites traiçoeiras Fiquem ligadinho Porque nós vamos Para os nossos comerciais E voltamos já 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 estamos de volta E o mundo pode até E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Pode aplaudir este nosso Deus te quer Oi Estamos de volta Com o Mocoque Paraíso Ao vivo aqui O Festa Sertaneiro E o Barulho Esta vida, meu bem Não é vida Você ama e não é amada Seu amor passa as noites com outras E só chega quando é madrugada Você fica sozinha Você fica sozinha em seu leito Eu quero sozinha em seu leito Eu cuidar de mim Sei o quanto que você padece Sinto o desejo de veja em seu rosto E abraçar o seu lindo corpo Este é por quem não merece Você chora e fala baixinho Reclamando martírio absurdo Sem saber que eu estou acordado Em meu quarto escutando tudo E quando ele bate na porta Você corre e abre um ensejo Com carinho e afeto recebe Quem está enjoado de beijo Eu vejo a luz que em seu quarto clare Nós choramos de parede meia Sei o quanto que você padece Sinto o desejo de beijar seu rosto E abraçar o seu lindo corpo Te espera por quem não merece Olha só, deixa eu pedir o saco de ouro É isso? É isso. É isso. Aonde vocês vão ter que cantar? Todo lugar, principalmente nas Minas Gerais. É, né? Aliás, deixa eu lembrar que a música que eu cantei hoje no programa, O IP e o prisioneiro, é esse moço aqui que é o compositor dela. Dá um tom aí pra mim. É. Meu IP florido, junto à minha serra Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vamos fazer o saco de ouro, então? Com muito prazer Capricha? Não pedi, deu uma ordem Vai lá! Outra vez No saco de estopa Com a imira maraca Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu, gordiô Rainha de couro e um velho cartão Tem um bar de estopa, uma reina, um laço Com o punhal de ácido, a curte cantor Tem uma boiaca, ainda tem preta Capricha de feita, só de couro cru Cadê o barulho? O bofoque paraíro No lampião quebrado, só resta o papio Pra lembrar o frio, eu também guardei Um pelego branco que perdeu o pelo Apesar do zelo do que eu cuidei Tantei um cachimbo de canudo longo Quantos fililongos com eles tantei Um estreito esquerdo que eu guardei com jeito Porque é o direito nascer que eu quebrei A nota fiscal já dou na amarela Na primeira seta que eu mesmo comprei Lá em soledade, na casa da cinta 230 na hora eu caguei Também o resíduo já tudo amassado Primeiro ordenado que eu faturei É a minha tralha num saco amarrado Num canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado A lida de gato que eu tanto gostei Assim enfrentando um trabalho duro Eu fiz um futuro sem violar a lei O saco é relíquia com seus apetrechos Não perder, não deixo de grimorar a mão Nos trancos da vida aguentei o pago E o ouro do saco é a recordação Agora é o seguinte, eu vou pedir aquela A Mãe das Mães, é bonita demais essa música Ah, Mãe das Mães é um exemplo Dá pra sair essa? Dá Acho que agora o senhor podia ficar de pé O senhor tá muito preguiçoso sentado O senhor não quer ficar de pé, não? Ou quer ficar sentado? Eu passei um pouquinho com essa perna aqui Pra descansar a perna? Não, passei apurado Torna a perna O senhor quer cantar de pé ou sentado? Tanto faz, o senhor é pra nós ir embora já O que o senhor prefere? O senhor que manda Fica de pé Aí, senhor Virgem pura, socorrei a essa gente Que não sabe mais pra onde prosseguir Há tanta violência, tanta fome Que impede nossos lá de sorrir Virgem santa, te imploro de joelhos Livrai-nos do ódio e do fracasso É teu filho, um devoto que suplica Nos acolha na pureza dos teus braços Virgem negra, mãe bendita Dá-nos a benção nesta hora tão aflita Mãe das mães, mãe do amor Ouça a voz do teu filho em teu louvor Venha a nós o vosso reino, Padroeira E espalhe o teu espírito de luz Derramai sobre nós o teu amor Eu te peço em nome de Jesus Livrai-nos do pecado, virgem santa E perdoai nossas falhas cometidas Sua bênção purifica nossa alma Nos proteja, ó Senhora Aparecida Virgem negra, mãe bendita Dá-nos a benção nesta hora tão aflita Mãe das mães, mãe do amor Ouça a voz do teu filho em teu louvor Vinda a música Que música bonita é essa? É do João Vítor, Sandro Lúcio e Sebastião de Assis O Sandro Lúcio é irmão da Leide e Laura Que é a Leide e a esposa desse cafajesta aqui Muito bem Que coisa boa Olha só, gente, o Mocoque e o Paraíso Eles fazem ainda os shows por todo o Brasil Aliás, eu fui no show do Mocoque e o Paraíso uma vez E fiquei curtindo o show Zastro É um show maravilhoso Gostou, mano? Tá aí, tá o telefone na tela da sua televisão Quem quiser levar o show do Mocoque e o Paraíso Custa 700 mil reais o cachê do Mocoque e o Paraíso Por ano, por ano Olha o telefone 1132-210-727 711-9601-3653 E tem o site também www.mocoqueeparaíso.com.br Fala bonito, hein, padre? É isso aí? Que maravilha o senhor falando Se nem da gente cantar Tá pensando o quê? Vamos aplaudir Mocoque e Paraíso Obrigado, Mocoque e Paraíso Que Deus abençoe vocês Enrique abundantemente Até a próxima, se Deus quiser Vamos aplaudir Mocoque e Paraíso Deixa eu agradecer o Andrezão Que trabalhou com a gente E toda a sua equipe maravilhosa E essa orquestra maravilhosa de violeiro Quero agradecer de coração Porque eles nos ajudam demais Cadê as palmas pros músicos? Aê, meu amigo André Aê, Andrezão Obrigado, gente Eles pagaram cada um 50 reais Pra ele poder falar isso Aplaudindo, Mocoque e Paraíso Obrigado, Mocoque e Paraíso Obrigado, Mocoque e Paraíso Barulho e Barulho Barulho e Barulho Olha só, quero aproveitar a oportunidade aqui É, vamos fazer um trem diferente hoje Pra finalizar o nosso programa Aquela música que faz tempo Que a gente não toca Felipe na viola Como é que é? Como é que você sabe que é essa? Faz tempo Hã? É que essa faz tempo que a gente... Ah, tá, então tá bom Não foi nada combinado, viu, gente? Vamos lá Segura Seu moço eu já fui roceiro No triângulo mineiro Onde eu tinha meu ranchinho Eu tinha uma vida boa Com Isabel, minha patroa E quatro barrigudinhos Eu tinha dois dois carreiros Muito porco no chiqueiro E um cavalo pão areado Espingarda, cartucheira Catorze, vaca, leiteira E um arroz ao lume banhado Na cidade eu só ia Cada 15 ou 20 dias Pra vender queijo na feira E no mar estava afogado Todo dia era feriado Pescava a semana inteira Muita gente assim me diz Que não tem mesmo raiz Esta tal felicidade Então aconteceu isso Resolvi vender o sítio Pra vir morar na cidade Até mesmo a minha velha Já está mudando de ideia Tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia Tá usando mini saia E arrancando a sombra Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura Começou a usar pintura Credo em cruz Que coisa feia Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena da coitada Namorou Namorou um cabeludo Que dizia ter de tudo Mas foi ver Não tinha nada Se mandou pra outras bandas Ninguém sabe onde ele anda E minha filha está abandonada Como dói meu coração Ver a sua situação Nem solteira e nem casada Voltar pra Minas Gerais Sei que agora não dá mais Acabou o meu dinheiro Que saudade da palhoça Eu sonho com a minha roça No triângulo mineiro Nem sei como se deu isso Quando eu vendi o sítio Pra vir morar na cidade Se eu moço naquele dia Eu vendi minha família E a minha felicidade Muito bem Obrigado Brasil Até semana que vem Se Deus quiser Barulho, barulho, barulho Obrigado Brasil Barulho, barulho